Salve quinta-feira, Tomazão TV na área e com informação fresquinha para você que está ligado aqui no nosso canal, você sabe sempre batendo de primeira, acaba de ser confirmado, o Paissandu contrata o atacante, vem do exterior, estava jogando no futebol do Vietnã, mas fez uma ótima, ótimas temporadas no futebol de Portugal e a gente já já confirma para você o nome desse novo atacante bicolor. Bom, é bom lembrar que o Remo tem o jogo do sábado contra o Botafogo, também assunto do nosso vídeo, nesse momento, nesta quinta-feira, expectativa geral para o final de semana e com informações. Mas antes, lembrando, vamos aqui no botãozinho, acionando o sininho, deixando o like para fortalecer o canal, para o YouTube divulgar cada vez mais o nosso Tomazão TV, para que outras pessoas possam também ver o nosso trabalho. Agora, se você quiser compartilhar, não deixe de curtir, tá bem? Deixar o like e compartilhar o nosso canal, tá certo? Vem aí uma TV de 32 polegadas, camisa do Remo da Túnel do Paissandu, com 30 mil inscritos na promoção com o Globo Esporte Magazine, nosso parceirão, grande Samidal, a Eldal, com a gente aqui no canal, tá certo? Então, vamos em frente, tem informação, a gente chega e vem dar para você aqui de primeira. Bom, já já eu falo do Paissandu. Antes, dando uma pincelada no Remo, que já viaja, ou melhor, quem viaja é o Paissandu hoje. O Remo treina mais uma vez hoje, quinta-feira, mais um treinamento, mais uma oportunidade do técnico Rodrigo Santana formatar a equipe, né? Lembrando que o Bruno Silva e o Lígia estão suspensos, com três cartões amarelos, não podem jogar. É muito provável que o Bruno Bispo seja o terceiro zagueiro ao lado do Rafael Castro, ali na zaga, né? E óbvio que fica a expectativa do Paulinho Cruar, né? E até o João Afonso, quer dizer, vai depender muito do que demonstrarem ali nos treinamentos de hoje e de amanhã, que ainda tem, sexta-feira, para treinamento. O resto da equipe vai ser a mesma, o Marcelo Rangel, né? Aliás, lembrando que o Jaderson foi o único azulino na seleção da Série C da primeira fase do Campeonato Brasileiro. O Botafogo tem três jogadores, o Atletico tem dois. Quer dizer, isso mostra a força que o Botafogo teve na primeira fase. Mas vai ter que morrer o mangueirão nesse sábado, né? Para a gente calar a boca de uns abestados falando uma porrada de besteira, né? Uma soberba tremenda. Futebol é jogado dentro de campo e agora começou do zero. E a gente vai ver sábado, né? Esse Botafogo que eles estão dizendo aí que é a seleção mundial jogar diante de 50 mil torcedores, porque já venderam mais de 40 mil ingressos. Hoje deve terminar os ingressos, não vai ter mais ingressos à venda a partir de amanhã, porque até ontem à noite 40 mil tinham sido vendidos. São 44.100 e 50.100, não, 44.900, com 50.100 a totalidade, com gratuidade e também as cortesias. Então, 50 mil torcedores no sábado lá no mangueirão. E o Remo preparando a equipe com o Diogo Batista, com o Raimar, com o Jaderson Pavani, com o Ítalo, com o Pedro Vitor. Não muda muito. Basicamente, é a equipe que jogou muito bem contra o Londrina. Sorte ao Leão e vamos em frente com premiação de 2 milhões pelo acesso à Série B. Beleza? Então, estamos juntos. Com o Johnny Roberts já totalmente integrado ao grupo, podendo ser uma atração para o jogo de sábado contra, pelo menos no banco, né? Contra o Botafogo da Paraíba. Bom, e o Paysandu, que hoje treina, tem seus problemas, vai reavaliar Lucas Maia, Paulinho Boia, que são dois jogadores que têm condições e chance de jogarem contra o Goiás. Jogo importante. O Goiás caiu para a nona colocação. Paysandu permanece na 15ª, mas o CRB tem um jogo a menos na 16ª, mas tem que combinar com os russos para vencer, né? Mas, de qualquer maneira, o Paysandu precisa pontuar. O Paysandu precisa vencer. O Hélio tem o discurso do grupo na mão, mas, na prática, a coisa não está funcionando. O Paysandu perdeu um pouco daquela pegada, como eu disse, no início da semana, depois do jogo contra... do empate contra o Mirasol. O Paysandu precisa ter aquela pegada que tinha, tanto dentro como fora de casa. E vai pegar um Goiás, que é um time forte, sem dúvida alguma. Nicolas de fora, Jean Dias fora, Borazzi fora. E aí ele vai ter que compor com a volta do Leandro Villela, quem sabe o Juninho no meio, ele merece uma oportunidade. O Exli Garcia, titular, do lado esquerdo. E aí você pode botar o Ione, funcionando como atacante ali, centralizado. E, óbvio, que o Paysandu tem todas as chances de fazer um bom resultado. Agora tem que jogar, tá certo? E, para finalizar, para você que está ligado aqui, notícia de agora. O Paysandu acaba de contratar, de fechar, não anunciou oficialmente, mas vai, ao longo do dia, oficializar. Esse aí, Joel Togô, é o camaronês que veio para o Brasil cedo, jogou no Santos, jogou no Cruzeiro, no Curitiba, no Havaí, jogou Libertadores pelo Botafogo, estava há cinco temporadas no futebol de Portugal, lá no Marítimos, fez grandes temporadas, inclusive com gols em várias delas, vários. E agora começou a temporada no futebol do Vietnã, no Hanoi, com nove gols em duas competições, sete na Liga Africana e dois no Campeonato do Vietnã. Mas, de qualquer maneira, um jogador que está atuando, com 30 anos, chega para reforçar. O Paysandu é centroavante de área, jogador de referência que o Paysandu tanto precisava, na ausência do Lucas, está aí o Joel Togô, chegando para o papão. Informações do Tomazão TV para você. Se tiver mais, a gente volta aqui e, com certeza, informa. E não esquece de deixar o like aqui no Tomazão TV para a gente dar aquela força, hein? E vem aí o sorteio dos 30 mil. Aguardo você. Um abraço.